E dois alunos e um professor se envolveram em uma briga durante as manifestações da Unicamp na manhã desta terça-feira. O repórter Mário Gregório tem os detalhes. Essas imagens foram registradas pelos próprios estudantes que estavam na Unicamp ao longo dos atos que aconteceram durante a manhã. Nas imagens a gente consegue ver o estudante e esse professor ali ao longo dessa confusão. Esse professor inclusive está agredindo o aluno. Segundo informações, esse professor teria até puxado uma faca para tentar golpear esse estudante. Foi o que afirmou o Diretório Central de Estudantes da Unicamp. Inclusive, esse aluno que acabou se envolvendo na confusão é um estudante de 20 anos que é também diretor exatamente do DCE. Logo depois da confusão, essa confusão só terminou com a chegada da equipe de segurança da universidade, que aí conseguiu conter os ânimos, conseguiu conter esse professor até a chegada da polícia militar que fez o encaminhamento, tanto dele quanto do aluno, para uma delegacia aqui na cidade. Tudo isso aconteceu durante uma manifestação, durante um ato que acontecia na Unicamp. Esse ato em apoio aos grevistas que estão na capital. Ao longo do dia, a capital paulista registrou aí as greves dos trabalhadores da CPTM, do metrô e também da Sabesp contra o plano de privatização proposto exatamente pelo governador Tarcísio de Freitas. Esse plano prevê exatamente uma série ali de privatizações. Os trabalhadores não concordam com essa série de medidas e por conta disso, essa greve foi deflagrada na manhã exatamente dessa terça-feira e teve reflexo aqui em Campinas com a greve de estudantes e também de trabalhadores da Unicamp. Tanto os trabalhadores quanto os estudantes fizeram ali também uma série de panfletagem exatamente nas entradas da universidade, o trânsito inclusive ficou bastante complicado para quem queria chegar ali em Barão Geraldo e também na Unicamp, tudo isso ao longo da manhã dessa terça-feira. Então depois dessa confusão, tudo isso foi levado até a delegacia, essas informações foram apresentadas pela polícia militar e claro, a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos de toda essa história. Inclusive o DCE da Unicamp convocou para seis da tarde dessa terça-feira uma assembleia geral entre estudantes para discutir tudo o que aconteceu ao longo dessa terça-feira na universidade. Então de fato um registro lamentável que aconteceu na Unicamp, uma das principais universidades do nosso país. Vale a gente destacar também que os trabalhadores da Unicamp também vêm pleiteando uma série de medidas há algum tempo, como por exemplo a questão do aumento ali do vale-refeição e também contra a implementação do ponto eletrônico pela universidade, essa medida proposta pela universidade, então inclusive outras manifestações já aconteceram e a gente vai seguir acompanhando de perto todos os desdobramentos exatamente desses atos, tanto dos estudantes quanto dos trabalhadores da Unicamp. Mário Gregório, pré-RFTV. Em nota, a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, informou que vai averiguar a conduta do professor acusado de agredir e usar uma faca para ameaçar o estudante na manhã desta terça-feira. A instituição disse que repudia os atos de violência praticados no campus de Barão Geraldo e que além do inquérito policial instaurado, vai realizar procedimentos administrativos adequados e serão tomadas as medidas cabíveis. Ressalta-se ainda que a reitoria vem alertando que a proliferação de atos de violência com justificativa ou motivação política não é salutar para conveniência, convivência, aliás, entre diferentes. É preciso nesse momento calma e serenidade para que os conflitos sejam tratados de forma adequada e os problemas dirimidos, concluiu a Universidade.